Faleceu no último sábado o ex-vereador Sérgio José dos Santos, conhecido como Sérgio do Karatê. O ex-parlamentar ocupou uma cadeira no Poder Legislativo com a Tense em 1996, quando foi eleito pela primeira vez até 2000 e reeleito para mais quatro anos de 2001 até 2004. Há mais de 40 anos, Sérgio do Karatê liderava um projeto social voltado para o Karatê, no Jardim Casqueiro, e foi o idealizador da sessão solene na Câmara de Cubatão da Consciência Negra. A lei de cotas para negros na cidade é de sua autoria.